E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bem, o vídeo de hoje é um vídeo bem rápido pra mostrar pra vocês as novidades que chegaram no seu dia de teste. Não foram muitas coisas, mas chegou o evento da Tartaruga, onde a gente tem esse mito de Minos aqui, essa estátua mística. Onde aparentemente personagens como a Selena vai ser bem roubada, porque quanto mais energia a estátua mística tem, menos dano ela vai receber. E quanto mais longe da estátua mística o inimigo estiver quando usar a habilidade, menos dano a estátua vai receber. E a Selena acaba removendo essa regeneração de energia e tal, e ela também fica bem perto do personagem na segunda ultimate dela. Então eu acredito que ela vai ser bem forte. A Carrie talvez não seja tão incrível assim, visto que quanto mais longe, menos dano essa estátua vai receber. Ele tem skills que regeneram energia, e quanto mais energia ele tem, mais dano a ultimate dele vai causar. Deixa eu fazer um ataque aqui, não é um ataque bem simples, eu não tenho Selena nessa conta aqui, se eu não estou enganado. Ela até que está meio que forte, eu vou tirar ela e vou botar a Selena. E vou também botar a Ginevere, que se eu não me engano eu tenho ela bem upadinha aqui. É, não está super upada, mas serve. Vou deixar esse time assim, vamos ver quantos pontos eu consigo fazer nesse bicho aqui, vamos ver como é que o bicho funciona também, né. Mas, complementando, o patch não teve muitas mudanças, até porque na semana seguinte que sai a miragem, realmente a gente não tem muitas coisas no servidor de test. Mas, provavelmente na sexta-feira que vem a gente vai ter aí aquele personagem em ordem novo chegando, que é aquele cavaleiro aí, a gente vai ter as skills dele sendo reveladas e tudo mais. Então, essa semana é mais uma semana bem simples, só para ter um evento novo mesmo. É, parece uma boa composição essa daqui, está quase pegando 80, que seria o máximo. Então, se pegar 80, já fica aí a dica de composição. E olha que a minha Ginevere e a minha Selena nem estão tão fortes assim, né. Acredito que se você utilizar uma Silvana no lugar da Karina, ou algo assim, vai ficar melhor. Mas é isso, eu peguei 79 com essa composição aqui. Então, se você tiver uma Selena, uma Ginevere mais forte que a minha, provavelmente uma Carry também com Loonomancia, você vai ter aí bons rendimentos com essa composição, visto que o máximo é 80 e eu já peguei 79. Aqui no tesouro, a gente não tem as joias da Glória, aquele cubinho para invocar as novas pedras. Infelizmente, a gente tem esses itens aqui na primeira página. E na segunda página, a gente tem esses itens aqui do Crepúsculo, alguns personagens aqui até que bem interessantes, como Selena e Silvana. Dos Ordem Calda, a gente tem Karim, Etiana e Xeno. Uma pena, não temos a Randine como primeira recompensa. Uma pena mesmo. E aqui os outros itens que a gente tem de sempre, até os Fudge também, mas sem os cubos da joia da Glória. Realmente bem triste isso daí. E também chegou a Masmorra Dupla aí, para quem estiver guardando os tokens da Masmorra do Pesadelo, a gente teve a chegada da Masmorra Dupla. E é isso, tá ligado? Aqui no Pet Nuts, a gente teve algumas paradas, tipo corrigiram o problema dos efeitos da passiva dele na época Vixana, não ativavam corretamente, adicionaram descrição para efeitos de controle de alguns heróis, como X-Borg, Dialhead, Alucard, Saver, Lancelot, Alpha, Kadita e Yuzong. Alguns balanceamentos. Esse balanceamento aqui eu fiquei bem triste. Para a diversidade de composições e balanceamento de batalha, heróis de mesmo nome não podem ser enviados ao mesmo tempo. Se a frase parasse aqui, seria incrível. Mas aí tem no Aposento Celestial. Se fosse no jogo inteiro, seria maravilhoso. Mas infelizmente no Aposento Celestial. Uma pena, poderia ser no jogo todo. E depois algumas otimizações aqui na campanha, que sinceramente ninguém liga. E seria aí basicamente o patch. Um vídeo bem rápido. Realmente só para mostrar para vocês o evento que está acontecendo aqui no Cerrado de Teste. Para vocês ficarem cientes aí do que está rolando, beleza? Então é isso. Está aqui a boca. Esse vídeo deve estar sendo antes de eu abrir live. Porque eu vou abrir live para a gente jogar a Mirage Desenhada na minha conta principal. Então eu vejo vocês lá. Até o próximo vídeo. E valeu!